Dá um salve aí, Gordelas. Dá um salinho pro seu canal aí também, ó. Cadê o canal lá? Tá lá, Lê. Tá lá, Lê. Rapaziada, antes de mostrar meu carro rebaixado, já tá mostrando aí nessa fada, já tá mostrando aí nesse canal aí, né? É, tá mostrando, tia, mano. Aqui, ó, Gordão tá na... O que você vai fazer, parça? Fala aí. Mano, vamos trocar os amortecedores e pôr essa traseira aqui, né? Aqui, ó. Mostra pro cara aí. Rapaziada, olha essa traseirinha aqui. Aqui é nas antigas aí, não sei se vai fazer um vídeo. Mano, eu achei... Tá ligado, cara, essa traseirinha ali, ó. Rapaziada, eu ralei essa traseirinha. Não dá nem pra ralar com dois pés nesse tribo, que é um link de abanjo. Aqui, ó. Aqui, parça, ó. Pra quem não sabe, esse quadro, essa mobileta aqui, ele passou pra mim. Dois tempos? Eu passei pra um cara, ele foi lá... Peguei. E pegou. Era de dois tempos esse quadro. Usei na quatro tempos. Nossa, rapaziada, é mó caminhada, hein? Só o que eu tô contando tudo aqui. E aqui é os lindos turbais, entendeu? Turbal. 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 Mas você usa o turbal. Não sei o que eu vou fazer na época que vocês estão de escape aí. E aí, parça. E o carro? Tá ficando pelo? O carro ficou pelo? Você é louco, mano. Mas mostra agora, daqui a pouco. Aqui a pouco, né? Não, agora não. Agora não. Você é louco. Rapaziada, ficou muito pelo o carro. Dá vontade, né? Não, mostra só. Olha aqui. Só o teto da parte que abaixou, hein, rapaziada. Tomou uma ladeza. Vamos mostrar de lado ainda, mas, ó. Depois eu vou ver que abaixou, hein, rapaziada. Mas é isso. Vai trocar o amortecedor também, parça? Não tem marcha, né, amortecedorzinho? Aqui, ó, não. Só o amortecedor aqui, ó. O amortecedor dele tá estourado, rapaziada. Pegou 1.150. Porque ele não tem regulagem. Aquele lá é originalzinha de bis, eu acho. Dream. Tá ligado? Bem fininha. Não tem regulagem. Nossa, isso daqui é da zona antiga, hein, gordão. Isso é, mano. Sério, parça. Esse é o amortecedor do jogo na década, mano. Do jogo na década. Ele não já andando de dois, nossa. Três, quatro. Não, só me ensina a mão, só pro cara ver como que desce. Mano, tá zoado, rapaziada. Com qualquer um, mano. Ah, ele é mais pesado. Não, qualquer um, rapaziada. Qualquer um comigo, esse negócio aqui quase pega no baixo do tanque. Qualquer um, rapaziada. Acho que de dois ele ainda não esfregando aqui. De dois, mano. A corrente fica até pulando. Não dá, não dá. Outra cidade, esse escapamento. Esse é o amortecedor, né? Esse amortecedor foi amortecedor, acho que é um 120 km no dia. 120 km. No dia. Garupado. Vai, rapaziada. O gordão trocou amortecedor, colou garuperinha de calóis já. Quero ver se ele vai mandar um grau. Quero ver se ele é bom. Opa! Tá com medo, tá com medo. Vai, que ele vai treinando, vai? Vai, vai um luzinho. Vai um luzinho. Ó, bem mais embalado. O senhor tá doido. Gordelas e manobras. Quem conhece gordelas e manobras? Caraca, tá ficando ruim. Vem até de like, não vai treinar. Vem até de like, rapaziada. Vou te ajudar, hein? Vou ensinar ele. Vou levar ele no lugar fechado, lá no cartório. Aí, rapaziada. Um lugar fechado aqui, dentro de casa, entendeu? Tô num lugar fechado, né? Sem perigo. Meu Deus, cada um dos. Se o cara se machucar, o problema é dele, mano. É, tá fechado. Não tá buscando ninguém. Ficou brabo, hein, gordão? Olha aí. O sedorzinho novo, rapaziada. Aqui, agora eu peguei na calói. Olha o traseiro, a altura que ficou, mano. Ficou da hora, mano. Pô, só andando com o bagulho, não ficava assim antes, né, mano? Ficava balançando. Ficava assim, velho. Não, agora nem mexe, né? Subimos de dois ali pra ver. Nem mexe. Mostrar o carro, gordão? Hã? Mostrar o carro? Ah, tem que mostrar, mano. Vamos ver, então. Vamos ver, até no meu vídeo, ficou o xing-ling. Vamos ver, então. Vamos ver, então. Nossa, quase iada. Nossa senhora. Ficou brabo, hein, parço? Mano do céu. E aí, parço, você gostou? Ficou top, mano. Gostei, hein, velho? Gostei. Gostei do outro lado, lá. Sim, parço. Você é louco, o bagulho ficou baixinho, parço. Nossa, parço. Ficou com barco. Só resolveu das caras agora, né? É, louco. Ficou top, mano. Mas é, eu abaixei meu carro ontem, mano. Olha aqui, ó. Ficou com medo aqui, ó. E atrás, um dedo e meio, mais ou menos. Faz caras ela com carreta, entendeu? Não pode ficar com a mesma coisa. Mas ficou até mais baixa que eu queria, ó. Atrás eu queria deixar um pouquinho dois e meio. Mas abaixo o dedo feito. Mas ficou bom, ficou bom. Ficou top, né? Ficou top. Você é louco, o que você tem que dizer, parço? Ah, mano. Você é louco, o bagulho ficou top. Vou tirar o seu fim de negócio. Meio sujo, hein, rapaziada. Nem lia o que eu lavar. Vai meter o G5? Acho que eu vou meter o G5. Como que é na sombra, o que que tá? Esse solzão. Meu moto também ficou bravo, hein? Você é louco, hein, mano. Ficou top, hein? Ficou um amortiguador, ó. Trazer. Você é louco, mano. Ficou braia. Ô, satisfação. Satisfação. Ó. Vai ser uns galzinhos louco? Mano, vai ser? Vou tentar, hein. Vai lá. Tenta lá. Tenta lá. Tenta lá. Buracão aqui, rapaziada. Com uma mão? Será que saiu, rapaziada? Com uma mão? Quase atropela o câmera bem, rapaziada. Ó, o bagulho ficou... Ó, o bagulho ficou despertinho, né? O bagulho ficou despertinho, rapaziada. Você é louco, mamão. Faz duas, do jeito que quiser. Vai, só o bagulho. Dá, dá, o bagulho é uma pressão, rapaziada. Vai tudo. Vai, vai ali. Ai, vai! Tá, vai. Nãoяют. que essas coisas que a poleta vão entrando no meio daquele mato aí, ó. Cai de perto pra cima e aproximou. Quanto tempo desse vídeo aí já, parça? Quatro minutos aqui, mano. Quatro minutos? Deixa eu parar de fazer nesse vídeo aí. Quanto mil likes desse vídeo aí, parça? Ah, mano, esse vídeo tem que estourar, mano. 10 mil pra começar? 10 mil, 10. Esse rapaziada deu o like, não era baixar, mano. Rebaixou o Shig, né? Shig é lindo. Volto pro som ainda, só que a pessoa original. Quantos mil likes pra você ligar o som? 10 mil likes eu ligo. Aí o próximo vídeo vai ser o do som já? Tô com o vídeo vai ser o do som já. Rapaziada, 10 mil likes, mano. Olha aqui o bagulho. Mano, eu rebaixei, mano. Socorro o bagulho, parça. Rapaziada, quem tá vendo o vídeo, acho que tá alto, mano. Mas tá baixinho. Tá baixo, mano. Quase engolir na roda, você pode fazer certo engolir. Rapaziada, se baixar mais não esterce o carro, ele anda só reto, só. Foi ali, ó. Virar ali, quase pegou aquele bagulho ali, ó. Quase pegou ali, rapaziada. Aquele calombino, ó. Rapaziada, não é isso, mano. Não é isso. Marcha no like? Acha aquele like aí, rapaziada. Menta de like aí, 10 mil. Entendeu? 10 mil serve você se vai pôr uma caixinha. Pôr uma caixinha. Tá aqui a caixinha aqui, ó. Abre aí pra nós, hein, por favor. Rapaziada, só me tá ligado ainda. Olha a caixinha, rapaziada. Até afundou aqui, tão pesado a caixa, ó. Tudo desligado. Tá desligado, né? Deixa eu ver o like aí nós já ligamos, não dá nada. Deixa o like aí, rapaziada. Nossa, quebrei o chifre. Ei, só pôr lápis dentro de novo. Coloca lá, rapaziada. E aí? E aí? E aí? Quem é pra onde? Quem é pra onde? Eu pôr de frente, João. Pôr de frente? Música 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 no Instagram vai estar aqui no primeiro link da descrição, segue lá vamos arrumar o conto lá, 240 mil né 240 mil, 400 e pouco mostra aí, eu sempre esqueço 200 e poucos mil é no Youtube eu esqueço mostra aí ó, tava tendo essa mensagem aqui 437 segue lá rapaziada, vários conteúdos loucos, olha as mina mostra a mina aí quantos comentários tem sua foto aí meu Deus é ronda né parça, é ronda rapaziada, então esse foi o vídeo, deixa o like só fortalecer, tamo junto cachorrinho manda deixar o like aí cachorrinho então é isso rapaziada troquei o like